A mão no aparelho e ali ao lado, no computador, em poucos segundos, a imagem nítida do raio-x digital. Este é o resultado da tecnologia coreana adquirida pelo município. Foram investidos R$ 240 mil em dois sistemas instalados nos aparelhos de captação da imagem horizontal e também na vertical. No anterior, no sistema computadorizado, era usada esta placa para a revelação da imagem. Além da demora para o processo, o manuseio provocava danos. Agora tudo é digital. De acordo com o coordenador da radiologia da Secretaria Municipal de Saúde, Cássio Aurélio Teixeira, o sistema traz diversas vantagens para os servidores da UPA que trabalham aqui, para o médico e especialmente ao paciente. A gente demorava muito mais para esse deslocamento, tanto para fazer os exames para frente e para trás, levando chapa e colocando no equipamento. E agora, com a digitalização, bater o exame já está no sistema, já está no computador, sem falar que a imagem é muito mais limpa, muito melhor do que a na anterior. Porque com a revelação anterior, você tinha ruídos de imagem, levando película para dentro, levando para trás. Enfim, pode ter muita coisa no meio do caminho que, às vezes, podia prejudicar o diagnóstico de imagem, no caso do médico. E agora, com essa digitalização do equipamento, a gente tem uma melhor qualidade, melhor radiagnóstico para os nossos pacientes de plato branco. E agora, com essa digitalização do equipamento,